Isabel, prima de Maria, lembram do início da história? Isabel dera luz a João Batista e João Batista era muito amigo de Jesus quando ele morreu, Jesus ficou muito triste parecia estar precisando de um lugar mais tranquilo onde pudesse ficar sozinho um pouco e viver aquele momento de dor e tristeza mesmo triste, seu coração continuava guiando pelo caminho do bem mas Jesus não conseguia ficar sozinho não tinha jeito conquistava cada vez mais o seu povo as pessoas pareciam acreditar e fortalecer-se com os ensinamentos do mestre os que me iluminam o caminho e que me ajudam a seguir eles caminharam caminharam até que chegou o entardecer e os discípulos aproximaram-se de Jesus estavam preocupados e disseram Senhor, vai ficar noite e este povo precisa comer é verdade não temos nenhum mercado próximo Sacolão e mais de conveniências eles não precisam ir embora nem procurar nada disso olha o Sacolão olha o mercado de conveniências é você que os devem estar com ele é você que os devem estar com ele é você que os devem estar com ele força dos humildes, dos aflitos, paz dos adepentidos brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz essa luz é claro que é Jesus essa luz siga embaixo o caminho da vida porque o caminho a verdade a vida é você por isso eu te sigo Jesus meu amigo eu sou preso eu sou preso que a dor não me seja indiferente que o amor não me encontre um dia solitário se ter feito o que eu queria eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria eu sou preso eu sou preso ingratista não me seja indiferente pois não me encontre um dia pois não posso dar a outra faça seja ruim não me julgando bruta no médio eu sou preso a Deus que a guerra não me seja indiferente eu sou preso 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 Amém. O clima de sonho se espalha no ar Pessoa esse orgânio com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido Do mundo é o Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz porque só no Natal é assim Que gostaria que o Natal comece com seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço Se a gente é capaz de toda essa magia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia